No Educação Estadania dessa semana, destaque para o projeto Greens da Unisul e da parceria com a Universidade de Cambridge, com especialistas José Baltazar Guerra e Jorge Winio Alves. Destaque também para o secretário Maurício Pereira, que vai abordar o tema Educação Infantil na capital. Vamos entrevistar a coordenadora da CIF Mulher, Lorena Nolasco, e também vamos falar sobre os avanços dos livros virtuais nas escolas. Veja no Educação Estadania, sábado às 8h30 e domingo às 11h.